Hoje o Mulheres Meios do GESPONDE vai falar sobre acessórios, que foi a dúvida da Elsie. A Elsie Soraris escreveu Como pensar a compra de acessórios? Coordenação que vai render ou que você gostou? Bom, você sabe, se você me acompanha aqui, que eu amo acessórios, sou suspeita pra falar. Acessório muda o look, ele dá personalidade, ele muda a formalidade, ele faz seu armário render. Além de ser algo fácil de botar e tirar quando você tá se arrumando, então é ágil, experimentar e tem um investimento menor do que uma roupa nova e ocupa menos espaço, né, dentro do armário. Como você faz pra comprar e ter um acervo legal? A primeira coisa é, pensa que o acessório é uma peça que vai ser um, como se ele fosse um highlight, um destaque da sua personalidade. Então eu sugiro que você compre o que você gostou. Se você bateu o olho numa peça e de alguma maneira você gostou, é porque ela te traz algum toque da sua personalidade. Comprar acessório em viagem é super legal, garimpar em feirinhas de bairro é super legal, porque vai ser aquela peça única que vai sentido pra você, que você vai lembrar de quando você comprou, de onde você garimpou. Então essas peças são as mais especiais com toda certeza. Também é bacana olhar o teu acervo, porque também você pode cair numa zona de conforto de comprar mais do mesmo. Ah, eu amo acessório com turquês. Toda vez que você vem na turquês você compra um acessório novo. Também não adianta, você vai ter peças que vão ter o mesmo efeito visual. Então acho que é uma combinação dos dois. Olhar o que tem no armário e só comprar o que saltar aos seus olhos. E aí com o tempo, pensa que qualquer armário bacana da vida real, ele é acervo, ele é garimpo, ele é construído ao longo dos anos. Ao longo dos anos você vai formando esse acervo interessante, que vai trazer esse toque de Elce, de Fernanda, de Maria, de Joana, pra cada link do dia. É isso que faz um estilo marcante, autêntico e único.